E aí a gente pode aprender essa receita para poder fazer na ceia ou em qualquer ocasião do ano. Então anote os ingredientes. Pavê de festa. Ingredientes. Dois abacaxis médios, uma xícara de chá de açúcar refinado, uma xícara de chá de água, cinco unidades de cravos da Índia, uma lata de pêssego em calda para decorar, uma lata de figo em calda para decorar, duas latas de leite condensado cozidos, 200 gramas de nozes moídas, 150 gramas de castanha do Pará moídas para decorar, 100 gramas de amêndoas, 400 gramas de biscoito tipo champanhe, 300 ml de chantilly, cerejas a gosto para decorar e um cálice de rum ou martini se desejar. Creme de baunilha com chocolate branco, uma lata de leite condensado, três medidas da lata de leite integral, chefa, três gemas sem pele, três colheres de sopa de amido de milho, uma fava de baunilha, uma colher de sopa de manteiga, uma caixa de creme de leite chefa e 200 gramas de chocolate branco picado. A gente começa fazendo o que, Márcia? O Vânia, olha, eu reservei um pouquinho do nosso leite para diluir a gema, diluir o amido, nele ainda frio. Misturamos, o nosso leite ali já está quente e agora nele mesmo, ó, eu vou retirar o nosso néctar aqui dos deuses. Raspei, aí vou colocar ela aqui no nosso leite, ó, aqui eu vou adicionar o leite condensado, nosso leite já está quente e aí nós vamos já colocar essa mistura aqui. O segredo é não parar de mexer. Não pode parar. Não pode parar de mexer. Depois disso não pode parar. Enquanto você mexe o nosso creme, está na hora de um recadinho chefa para você. Agora você curte os sabores do néctar de frutas chefa onde quiser. Com as novas embalagens em lata, você tem sabor a qualquer hora do dia. Escolha o seu. Tem sabor laranja, uva, maracujá, pêssego, tangerina e o novo sabor goiaba. Todos uma delícia. Experimente também o chá verde sabor pêssego ou limão e o chá branco sabor lixia. Super gostoso e refrescante. Chefa, é mais que sabor, é sabor a qualquer hora. Opa, já está? Já. Já engrossou. Já, vamos dar de fogo. E agora entra com o que? Agora nós vamos entrar com a manteiga, que vai dar uma cremosidade e ajudar a dar brilho. Tá. Vamos usar o creme de leite, eu usei o chefa. Opa, esse é bom. É maravilhoso. É maravilhoso, né? Ele é tão levinho. Ele é levinho e é cremoso, tem uma consistência muito, muito boa. Eu gosto bastante também. Ó, aqui a gente já pode até desligar. Agora é só colocar o chocolate branco, ó. O próprio calor do creme já derrete o chocolate. É verdade. E ele vai ficar mais cremoso. E aí é só retirar e esperar esfriar. Como a televisão é tempo, o nosso creme já tem um gelado, lógico, né? Já. Agora a gente vai colocar o abacaxi que nós cozinhamos. Aí você colocou abacaxi, água, açúcar e cravo. E cravo. Cravo. Guarda aquela água que ferveu o abacaxi e você escorre, que depois a gente vai usar ela pra molhar o biscoito. Essa parte, ó, prontinho. Já tá pronta. E agora? Agora, ó, nós vamos misturar o doce de leite com as nozes moídas. Ó, mistura, dá uma amassadinha pra ele incorporar rapidinho, ó. Tá pronto. Agora a gente vai montar o nosso pavê. E olha, não se preocupe se sujar tem IP, né? A gente só usa IP, detergente IP, rende mais, uma qualidade ótima. Aqui, então, a nossa sugestão lá é com uma bebida alcoólica. Então, ó, nela a gente mistura. O que você colocou aqui? Coloquei um licor de cacau. Então, iniciando a nossa montagem. Nós vamos começar, ó, com uma camada de creme. Ó o pulo do gato. Ó, a bolacha. E aí você vai começar fazendo só uma mergulhada. Já tô com desejo desse doce já. Você vai comer. Hum, que delícia. Agora, ó, nós colocamos já o chantilly. Vamos colocando. Moí as castanhas do Pará, mas pode ser também nozes moídas. O que tiver. Amêndoas moídas. Colocando as frutas. A fruta que tiver, as de sugestão, ou as que tiver em casa, ó. Aqui eu usei figo, cereja, cerejas frescas. Usei cereja em calda, pêssegos em calda, nozes, amêndoas. Colocar mais um pouquinho aqui, ó. Gente, tá lindo isso. Vamos só dar uma limpadinha aqui pra gente experimentar esse doce que eu já tô com desejo dele. E agora, na hora de experimentar esse doce maravilhoso, esse pavê de festa, eu tenho aí duas convidadas. Uma já tá aqui, é a Julinha, de quatro anos. Nem é minha netinha, imagina, né? Não. E também eu quero agradecer e chamar pra experimentar aqui com a gente a Estela Hermann, outro chefe. Obrigada, Estela. Obrigada, viu? Ela que preparou nossa ceia aqui com todo carinho do mundo, né? Como sempre, né? Volto sempre, eu adoro você, gosto muito da sua energia. Desejo a todo mundo que tá em casa muita paz, muita energia boa. Mas vamos lá, né? Que tá na hora de experimentar esse pavê com uma cara ótima. Vamos lá, então, tá servido, olha, a receita tá lá no nosso site, hein? Eu acho que eu vou guardar pra você, porque você é minha melhor amiga. Ai, obrigada. Ai, que linda. Obrigada, Juju. Você quer também? Eu adoro. Quer? Eu acho que ela quer dois. Olha que gostoso, tem abacaxi. Isso é maravilhoso, gostava. Muito bom. Dá tempo de fazer, né? Olha, Márcia, eu adorei. Obrigada. Fácil de fazer, bem gostosa. Obrigada. E eu quero aproveitar, muito obrigada, Estela, viu? Pelo carinho de sempre. Você é muito querida. Obrigada, viu? Obrigada. A recíproca é verdadeira, sua energia é contagiante. Obrigada, viu? Sou muito fã. Obrigada, Júlia, por ter vindo aqui com a gente também. Eu ganho um beijo? Ganho. Sim, ué. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Um abraço esmagado, esmagado. Então, desejo um feliz ano novo pra todo mundo falando. Feliz ano novo! Beijo! Até a próxima semana. Fiquem com Deus.